A CIDADE NO BRASIL BASIL A CIDADE NO BRASIL 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 Música Música Que nobre Acampado Por esa Muerde Que ha muerto Que No ha matado Al querer Que No ha matado Al querer Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos 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 E aí 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 Vámonos, diquita, caca, caca, vamos, tachいてu. Praga. Praga. Então vamos, então vamos. healthcare. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 BANER A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Por alegria, como o meu pai pode dar Muitos de ver, que o amor te mata Que vai a luta, que vai a luta Que vai a luta, que vai a luta Como o meu pai pode dar Como o meu pai pode dar Obrigada. 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 E aí 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 E aí